Os benefícios do chá da espinheira santa para a saúde. Ela recebe esse nome devido ao formato de sua folhas, que parecem ter vários espinos e por ser considerada por muitos um santo remédio. É uma planta medicinal originária da América do Sul e muito comum no Brasil que é muito utilizada para combater dor no estômago, gastrite, úlcer e queimação. E, também, pode ajudar no controle do peso. As indicações para o uso dessa planta medicinal são inúmeras. Aí vai uma lista para te ajudar. Melhora gastrointestinal, má digestão, azia e acidez estomacal, refluxo, gastrite, úlcera gástrica ou dodenal, perturbações do trato gastrointestinal, enterites, inflamação no intestino, flatulência, mal hálito causado por distúrbio estomacal, reduz o risco de câncer, atin conceptivo. Antisséptico, antiespasmódico, diurético, antiasmático, antitumoral, laxativo, no combate às enfermidades do fígado, cicatrizante. Modo de uso. A espinheira santa poderá ser encontrada nas formas de sachê para chá, folhas desidratadas e cápsulas. O chá pode ser consumido apenas três vezes ao dia. Mas, cuidado para não fazer bobagem porque você só pode utilizar da planta as folhas, as cascas e as raízes na hora de preparar o seu chá. E as formas de preparo são as seguintes. Chá por infusão. Adicione uma colher de sopa das folhas em uma xícara de chá com água fervendo e deixar descansar por aproximadamente dez minutinhos. Em seguida, coe. E você pode tomar o chá gelado ou a temperatura ambiente. Chá por decocção. Adicione uma xícara das cascas ou das raízes com uma xícara de chá de água em uma panela e deixe ferver por aproximadamente cinco minutos. Ou e tome quente, morno ou gelado. Compressa. Ferva algumas folhas da espinheira santa. Depois, deixe esfriar bem. Cuidado para não queimar a pele e aplique topicamente, na pele, na afecção. Cápsulas. Para quem busca praticidade o extrato da planta é vendido em cápsulas. Recomenda-se dois cápsulas de 380 gramas por três vezes ao dia. Mas, cuidado. Fique atento. Mulheres que estão fazendo tratamento para engravidar ou que estão em período de gestação não devem tomar o chá, pois tem efeito abortivo. Além disso, quem está amamentando também não deve usá-lo, pois poderá diminuir a quantidade de leite. E claro, não é aconselhado a ingestão da espinheira santa para crianças. A espinheira santa contém uma série de ativos fitoterápicos que regulam as funções gastrointestinais, apresentam ação relaxativa e diurética. Ative o sino para receber as notificações de novos vídeos. E se você gostou desse vídeo, dê um joia, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E se você gostou desse vídeo.